Pressão sempre existe, né? Eu acho que um cara como o Eduardo pode falar até muito mais, porque ele tem várias medalhas olímpicas, então o cara é um papa medalha e tá todo mundo esperando que ele ganhe, não só ganhe medalha, né? Porque assim, uma medalha olímpica já é um símbolo maior, assim, de... é o maior alcance no esporte. Eu não posso nem imaginar o que é a pressão pra ele, então eu falando aqui da minha pressão como finalista olímpica, é uma coisa assim, pequena, perto do que esse cara deve estar passando, entendeu? Eu tenho consciência que na última Paralimpíada eu consegui seis medalhas de ouro, então como a Flavinha falou, se ganhar cinco medalhas, o pessoal, poxa, o Clodoaldo piorou, só ganhou cinco. Gente, uma medalha olímpica é um feito extraordinário. Quem no mundo tem a oportunidade de poder estar lá, né, participando de um evento tão grande, então será que essa pessoa é fracassada? Então, eu não falei, as pessoas perdem a perspectiva.